Olá, alunos! Estamos de volta para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos à leitura da questão sobre o Excel. Considere o Microsoft Excel 2010, e só dando um detalhezinho, e a planilha que está aparecendo aí, é claro, versão portuguesa em sua configuração padrão, para calcular na célula E2, A média entre os valores contidos no intervalo A2, 2.d2 pode ser utilizada a fórmula igual, abre parênteses, A2 mais B2 mais C2 mais D2, fecha parênteses, barra 4. Certo ou errado? Primeira coisa, quando a gente vai resolver esse tipo de questão, eu até destaquei aqui para ti, separadinho, só a parte que importa em primeiro lugar, para a gente avaliar, e depois voltar na questão fazendo a leitura completa. Observe essa planilha, e observa que no enunciado, em um dado momento, ele pede a média do intervalo A2, 2.d2. Quando ele diz média intervalo A2, 2.d2, esse dois pontos significa intervalo dentro do Excel. Quando eu digo intervalo A2, 2.d2, eu estou dizendo que é o intervalo das células A2 até a célula D2. Então, como é que a gente identifica esse intervalo? Acompanha comigo. Primeiro, vamos identificar a célula A2. Está ali. Agora, vamos identificar a célula D2. Então, é esse intervalo que ele está pedindo, da célula A2 até a célula D2, que eu até marquei ali com o retângulo azul para ficar bem orientado. Então, o que ele pede é como fazer a média deste intervalo, que contém ali a nota 8, 7, 10, 5,5. Como obter essa média? Bem, para obter essa média, nós temos que somar esses quatro valores e dividir por 4. A ideia para obter essa média é somar esses quatro valores indicados da célula A2 até D2 e dividir por 4. Bem, olhando a fórmula, será que a fórmula permite obter a média desses valores, já que a fórmula diz ali A2 mais B2 mais C2 mais D2 entre parênteses? Sim, porque eu resolvo primeiro o que está entre parênteses. Então, primeiro, ele está com essa fórmula pedindo para somar 8, que é da célula 2, mais 7 da célula B2, mais 10 da célula D2, mais 5,5 da célula D2. E depois é que ele vai dividir por 4. Então, substituindo os valores, o que ele está pedindo é 8 mais 7 mais 10 mais 5,5, porque primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses, e depois aparece o barra 4, e dentro do Excel a barra quer dizer divisão. Então, na verdade, ele está pegando estes valores, 8 mais 7 mais 10 mais 5,5, obtém com isso um resultado, que é 30,5, o resultado da soma, então, destes valores que estão dentro dos parênteses. E agora que eu resolvi o que está entre parênteses, eu pego esse 30,5 e vou dividir por 4, já que barra é divisão, e 30,5 dividido por 4 é 7,625, que é justamente a média dos valores da célula A2 até D2, quer dizer, a média entre os valores 8, 7, 10 e 5,5. Então, voltando agora à questão, nós já vamos marcar como certo, porque sim, esta fórmula que ele indicou ali é utilizada, ou pode ser, nesse caso, foi utilizada para calcular a média dos valores da célula A2 até D2. Sem dúvida nenhuma, então, certíssima essa questão do Excel. Sempre é bom lembrar que esse tipo de questão nos remete à ideia de imaginar a precedência dos operadores, porque se eu tenho cuidado matemático, tem que cuidar que dentro do Excel pode ter multiplicação, divisão, potência, adição, subtração, e a princípio, se eu tivesse tudo isso numa fórmula só, primeiro eu vou resolver a potência, depois eu vou resolver multiplicação ou divisão, e só depois adição ou subtração, como na matemática. Agora, se estiver algo entre parênteses, que era o caso, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses e depois o restante. Por isso que, nesse caso, eu resolvi primeiro a adição, porque eram os valores de adição que estavam entre parênteses. Então, na verdade, eu resolvi primeiro os parênteses, depois é que eu fui dividir por 4, certo? Então, as regrinhas da matemática também valem aplicadas aqui ao Excel. Certíssima essa questão, porque obteve realmente a média dos valores indicados. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, e a gente se encontra, é claro, no próximo vídeo. Até lá, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho